Estamos na quarta etapa do BSOP, aqui em São Paulo, no Holiday Inn, e temos a grande novidade que sacudiu o Pôquer Brasileiro, o Pôquer Stars, contratou este cidadão que está aqui ao meu lado, Felipe Mojave. Suas primeiras palavras como integrante do time Pôquer Stars. Agradecer, queria agradecer ao pessoal por confiar e gostar do meu trabalho. Acho que a gente tem muita coisa para trabalhar junto, eu acho que eu posso contribuir bastante e espero que eu consiga também criar bastante oportunidades para a galera que está começando aí também, que também, como eu disse quando eu fui contratado, que esse também é um dos meus objetivos aí na carreira, conseguir dar oportunidade para outras pessoas, assim como eu estou tendo a minha. Como você recebeu aí esse approach do Pôquer Stars contigo? Durou bastante essa conversa? Foi rápido? Conta pra gente. A gente conversou bastante, foi um namoro longo até casar e estou muito contente, não poderia estar mais contente na verdade, porque aquela história, eu sou jogador de pôquer profissional, se eu for jogador de futebol eu queria jogar onde? Seleção Brasileira. Pois é, o Pôquer Stars é uma empresa que tem a admiração desde sempre. Então, desde situações que aconteceram no pôquer, por exemplo, que a empresa sempre mostrou uma lisura, uma qualidade, uma seriedade muito grande, isso para mim é um motivo grande de satisfação. E eu acredito que vice-versa, pelo fato de ter sido contratado também, eles também têm esse respeito, esse carinho por mim. Eu fiquei muito contente, lisonjeado com o convite e fiquei mais feliz ainda que deu certo esse casamento. Bacana. O teu amigo Neymar também vai estar por aqui, já esteve com você lá em Vegas. Como é que vai ser receber o Neymar aí? Você que também tem muitos anos de pôquer, assim como eu, como é que vai ser receber um cara do calibre do Neymar, que além de todo, é teu amigo aqui no BSOP, no teu ambiente de trabalho? É, vai ser sensacional, porque o que acontece? A gente está acostumado a fazer o contrário, né? Ir lá assistir e tal, dessa vez, ele que vem para cá. Vai ser muito bacana, porque vocês vão conhecer o Neymar, vocês vão ver que ele é um cara muito tranquilo, que troca ideia com todo mundo, bate foto, é um cara simples, entendeu? E é um cara muito inteligente. Então, ele começou a jogar pôquer e já evoluiu muito no pôquer. Então, você pode esperar que ele vai vir jogar o torneio e não vai vir para jogar, dar o ir e ir embora. Essa é a grande diferença dele, que eu vejo para outros esportistas no passado que foram abraçar o pôquer, sacou? Porque ele é um cara que gosta mesmo de pôquer, ele é um cara genuíno. Joga bastante na casa dele. É, joga bastante em casa e pergunta sobre pôquer toda hora. E assiste vídeo de treinamento online, que eu mandava para ele. Na verdade, o nosso bate-papo inicialmente começou assim. Ele, porra, legal o vídeo e tal que você mandou. E eu acho que o próximo passo é ele começar, quando ele tiver mais tempo, obviamente ele está no auge da carreira, a jogar efetivamente os torneios. Coisa que hoje ele não tem condição de fazer. Mas ele pega rápido as dicas. Então, eu acho que ele vai desenvolver muito rápido. Bom, estamos aqui fechando com o nosso ídolo. Está jogando torneio de Omar, inclusive tiramos ele lá da meta. Tinha acabado de ganhar um pote bom, né? Ver se o repórter dá sorte ou não, né? Mas vamos lá. E a primeira missão dele aqui como profissional do Poker Stars está sendo bem cumprida aqui no Omar, né? Estamos perto da bolha, está bem difícil, né? Estamos na bolha ali. Eu estou perto, eu estou na média, que é um stack bom para a bolha. E falta ser um jogador eliminado. E é ótimo falar aqui com vocês, que eu não tenho chance de ser o bolha. Começa com o pé direito, irmão. Parabéns, viu? Nós estamos juntos. Obrigado, galera. Quero agradecer a todo mundo, viu? Pelas mensagens. Assim, esperava que a repercussão ia ser grande, obviamente. Mas não foi, tipo, nada que eu imaginava. Foi muito maior. Tudo graças a vocês, que torcem muito de graça sempre. Então, estou mais uma vez agradecendo. Obrigado mesmo. É isso aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Educacional. Não. Não. Para mais. Tchau.